Música Grupo Média Nacional lança centro de formação IDA, onde prepara jornalista com qualidade. Grupo Média Nacional e a quarta-feira lança centro de formação IDA, para o objetivo de formar jornalista com qualidade e futuro. E a ocasião, presidente do Conselho e Administração de GMN, Jorge Emanuel de Arraujo Serrano, a Teten, GMN, a cara que produz recursos jornalistas com qualidade de lixo, onde apresenta Timorão Nia Diak Bamundu. Centro de formação do grupo GMN, Grupo Média Nacional, com slogan ou com lema, Jornalismo Excelente Começa Aqui. Jornalismo Excelente, no Jornalismo Excelência Começa Aqui. O Jornalismo Excelente Começa Aqui. E Daniel, se Começa Aqui, estamos com esse GMN lá. A Teten, que vai ir, é meida. Começa a formação, e não é excelente, não é? E é excelente, é vontade. Lá estamos com o GMN. E o GMN, o... tem a moto, Loura e Timor Bamundu, a gente tem que ir lá, Loura e Timor Bamundu. Loura e Timor Bamundu, a gente tem que ir lá, Loura e Timor Bamundu. Mais crítico, mais investigativo. E a Fátima Nessan, presidente do Conselho de Imprensa, aprecia a iniciativa do CGMN, o que centro de formação do Né Belé, prepara o futuro jornalista Liu, o recurso Né Belé, qualidade. Então, hoje, estamos pelando sinte de formação, que nós Britannas Louras e Timor Bamundu Guimarães já tem que ir lá, se não tem competência, não tem condição. Aprovado, então, espero que depois... você não vai ser uma grande mudança, então, você não vai ser uma grande mudança, uma gala na Câmula de União, e vocês não vão ser uma peça, na verdade, porque nós vamos upt ни potente, um assunto qualidade. Então, faz isso ir 같은 crítica para a gentear na comunidade. Tem que se para a gentear a gentear até um dayaliado, Então é um problema de qualidade. Então é um problema de qualidade. Então é um problema de qualidade. O problema é o que eu tenho que fazer com a gente. O problema é a qualidade de linguagem. Também é a língua indonesia, língua tetra, língua portuguesa, língua inglesa. Então é o problema de qualidade de jornalismo. Nós temos um problema técnico. Todos os problemas de qualidade de jornalismo, os equipos já ocupam asuntos técnicos, incluindo asuntos digitais. Os colegas de Jakarta mais, quando a gente tem o valor, a gente tem o valor, a gente tem o valor. A gente tem o valor de televisão, a gente tem o equipamento digital. Nós temos o secretário de Estado de Comunicação Social, que tem o centro de formação de Jemeni, que tem o valor de jornalismo. O centro de formação de Jemeni está acompanhando a gente. O centro de formação de Jemeni está vivendo de qualidade. Viveram a gente e cuidam do jovens, a gente tem a vocação, a gente tem o jornalismo. O centro de formação de Jemeni é um jornalista excelente. O centro de formação de Jemeni estávamos em atividade. Depois do lançamento de Jemeni, o centro de formação de Jemeni é um jornalismo excelente. Mateus Romário, XMEDO Santos, XMN